O café da manhã aqui do hotel, nós somos 7h30, vamos tomar um cafezinho, mesa recheada aqui ó, vamos lá para o quarto arrumar as coisas para a gente pegar a estrada, uma toca está ali ó, estacionamento, lá no cantinho de ordem dele carro branco e já são quase 8 horas da manhã, temos que arrumar tudo para seguir viagem, vamos ver se a gente faz a serra do rastro da serpente hoje, não bagunçado ainda, estou ajeitando as coisas. Tudo certo que a gente saiu aqui do hotel Luiz 15 aqui em Irati, estou dando uma aquecida aqui na motoca e já arrumei a bagagem toda aqui na moto, agora é só calçar as luvas aqui e sair, partir para a estrada. A matinha está esquentando aqui, sempre bom dar uma aquecida nela aí uns 5, 10 minutinhos antes de sair né, o óleo circular legal. Agora vamos voltar para a estrada, que ainda tem chão. Hoje pretendemos passar pela serra do rastro da serpente, mas não sei se eu vou conseguir chegar lá de dia né, porque são 300 e poucos quilômetros até lá. Se tudo correr bem, devemos estar passando lá a tarde, depois do almoço, beleza? Obrigado aí, fica com a gente, bora para o vídeo. O que está aí? Tá indo aqui do hotel Luiz Finch, em Irati. Vamos lá. Vamos seguir o sentido Apiaí, São Paulo. Ali está a imagem da Nossa Senhora das Graças, que eu fui ontem e a noite lá e eu tava bem bonita lá toda iluminada dá um pulinho ali aqui tá mostrando um escadaria ali ó a escada e ali em cima são emirantes bem bacana também e lá tá a igreja na senhora das graças lá das duas torres lá ó e aqui está ela imponente é isso aí vamos rodar vamos rodar que o horário está meio apertado e o frio também e eu acho que eu perdi minha luz para ficar legal mesmo acho que eu perdi minha luz e ele tá lá no estacionamento e aí eu comecei bem o dia para dentro e aí eu tô bem aqui eu vou pegar ela agora se eu soltar o freio a moto é a primeira de ligar a moto puxar o freio com a mão esquerda e aí obrigado obrigado e aí a 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 E aí, rapaziada, vamos ver uma paradinha aqui na beira da rodovia 277 para dar uma olhada aqui nas peças de couro aqui. Vamos nessa, vamos pegar a estrada agora, fazer o retorno ali embaixo, pegar esse atalho aqui, passar por baixo ali e fazer um retorno. E aí, rapaziada, está esquerregando. E a alho esquerregando para caramba. Agora sim, de volta na pontinha de São Paulo, pontinha de Curitiba, São Paulo. Registrando passagem aqui por Bocaiúva do Sul. Agora são meio dia e cinquenta minutos. Estamos descendo agora sentido Apiaí. Suzuquinha está ali, firme e forte. Tempo agora abriu, sol apareceu para alegrar nosso dia. É isso aí. Esperando meu lanche ficar pronto aqui. Estou aqui na lanchonete Parada da Família. Comer um pastelzinho aqui, tomar um refri e vamos seguir. Mais para frente a gente para para almoçar. Pessoal, paramos aqui na lanchonete Parada da Família aqui em Bocaiúva do Sul para fazer um lanchinho. Já estamos aqui na Serra do Rastro da Serpente. Estamos descendo ela aqui, vamos até Apiaí. Até lá naquele portal onde o pessoal para para fazer umas fotos. E de lá vamos seguir no sentido São Paulo. Já rodamos até agora dois mil quatrocentos e cinquenta e quatro quilômetros. Ainda estamos a oitocentos e poucos quilômetros de casa. Vamos que vamos. Suzuquinha está aí resistindo bravamente. Graças a Deus, sem problemas. E vamos seguir. Vamos continuar aqui no sentido Rastro da Serpente pela Rodovia. Rodovia BR 476. Rodovia BR 476. Rodovia BR 476. -...Como na casa. Amém. Isso é uma paradinha aqui para atender o chamado da Mãe Natureza e também para admirar essa magnífica paisagem aqui que o Papai do Céu fez para nós. Que visual incrível daqui, cara. Eu acho que pela câmera vocês não têm noção da profundidade, da grandeza que é isso aqui. É muito bonito. Vamos seguir. Vamos seguir que tem muito mais. Isso aqui é só o começo do rato da serpente. Ainda temos muito chão pela frente. Chegamos aqui pessoal, no primeiro portal aqui, na primeira parada onde o pessoal para para tirar foto e tudo mais. Você tem o nosso amigo e de lá? Ah tá! Você tem o nosso amigo de onde o anotar? Ah. Ah, ah. Opa. bacana que o lugar em um pode o pessoal sabe com a moto para tirar foto aqui uma parada aqui vamos fazer umas fotinhos também que a gente também é filho de deus e aí estamos nessa passagem aqui ó pelo portal aqui do rastro da serpente agora vamos seguir viagem aqui na rampa mais uma vez para mostrar para vocês vamos tocar o barco para frente o 71 da 476 Tchau. É isso aí, pessoal. DFD registrando passagem aqui pelo portal do Rastro da Serpente. Uma rapaziada aqui com a esportiva. Esperando ele tirar as fotos aí pra eu poder fazer a minha foto. Valeu, obrigado, irmão. Só dei uma paradinha aqui nessa lanchonete aqui no portal do Rastro da Serpente. Olha a quantidade de adesivos que tem aqui, pessoal. São muitos adesivos. Tinha muito motocicista aqui quando eu cheguei. Agora o pessoal já dispersou, já saiu. Mas ainda tem muita coisa aqui. Já deixei a nossa passagem registrada aqui. Já botei meu adesivo lá dentro. Mas é muito bacana aqui o lugar. É muito movimentado. Aproveitar eu vou comprar um adesivinho ali pra colar na minha moto. É isso aí. Vou parar a moto mais perto aqui. Vou ali comprar um adesivo. Valeu. Pessoal, chegamos aqui ao município de Apiaí. E... Aqui tem essa fábrica de cimento aqui, ó. Gigante essa fábrica, hein? Lá em Adrianópolis também tem uma. Só que essa daqui parece que é bem maior. Intercemente Brasil. Muito bacana. O troço é gigantesco. E pra onde tu olha tem cimento espalhado. Quero que você construiu uma obra sem gastar dinheiro. Só pegar uma vassoura e vim aqui varrer o pátio. Vamos seguir. Vamos seguindo que ainda tem muita rastro da serpente. É isso aí, pessoal. Depois de rodarmos o dia todo, estamos aqui, ó. Portal Rastro da Serpente. Eu e a Suzuki. Estamos aqui. Portal do Rastro da Serpente. Está fechada, né? Hoje é domingo. Vou deixar marcada aqui a nossa passagem aqui pelo Portal Rastro da Serpente. Vou colar meu adesivo ali. Do Portal do Rastro da Serpente. Olha aí. Tem muito adesivo aqui, hein? Muita coisa, né? Não sei se tem alguém conhecido assim. Não dá pra ver. É muito adesivo. Não dá pra procurar. Vou deixar um cantinho aqui pra colarmos o nosso adesivo. Registrando a nossa passagem aqui pelo Portal Rastro da Serpente. Agora eu vou procurar um lugarzinho pra descansar. Auto pequeno também vai, hein? Só querer ter disposição, força de vontade que você chegue a qualquer lugar. Valeu. É isso aí, pessoal. Consegui um quarto aqui. Olha aí. Quartinho simples, mas pra passar a noite está ótimo. Diário aqui está R$8,35 com o café da manhã. Olha aí. Maravilhinho, ajeitadinho. Maravilhinho. Muito bom. Caminha. Dá pra prender a roupa. Não tem ar, mas também não precisa. Está friozinho. Tem uma televisãozinha aqui. Que eu também não vou assistir. Aqui está o estacionamento do hotel. Está a rua. Ali já está o Portal do Rastro da Serpente. Bem aqui na frente, olha. Olha ele lá. Quando acordar, vai dar pra ir lá tirar uma foto. Tomou um banho. Depois vou sair pra comer alguma coisa. Porque estou com fome. Sem almoçar até agora. Só comer besteira. E não é legal, né? Bom, a gente comeu alguma coisa mais saudável. Isso aí, pessoal. Até mais. Pessoal, depois de estar lá no hotel, tomei um banhozinho. Agora eu vim aqui no restaurante aqui, em frente ao hotel. Pra almoço barra janta, porque eu estou só almoçando até agora. Olha o pratinho da criança. O restaurante aqui é bem legal. O preço é meio salgadinho, mas pelo adiantado da hora, vale a pena. Valeu? Até mais. Vou arrangar aqui, por aí a gente se fala. Valeu, abraço. Esse aí, pessoal. Voltando pro hotel agora. Vamos ali no restaurante jantar, né? Porque hoje eu não me sei. Agora estamos voltando aqui. Hotel é esse aqui, ó. Hotel Aquarius. Peguei um quarto simples ali, R$ 85,00. É a diária. Não tem ar-condicionado, mas está frio aqui. Não vou nem precisar. Tem estacionamento amplo aqui, ó. A moto vai ficar aqui na frente mesmo. Poderia ter botado lá pra trás, mas... O cara falou que podia botar aqui se eu quisesse. Deixei por aqui mesmo. Ficou mais fácil pra tirar as bagagens. Amanhã fica mais fácil pra colocar. Então é isso. Agora eu vou subir. Vou deitar e dormir. Descansar bastante, que amanhã não tem mais. Valeu. A gente se vê na estrada. Tchau. 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 Obrigado.